Bom pessoal então estamos aqui com mais um vídeo de Warspia no canal e no vídeo de hoje pessoal eu vou estar abrindo 80 baús e vamos ver se a gente tem sorte dessa vez né nos últimos vídeos eu abri no baú vocês viram que eu não tive sorte né pessoal então eu espero no mínimo aí dropar um traje né nesse baú também queria mostrar pessoal algumas mudanças que eu tive aqui né eu comprei essa skin aqui você consegue ela no baú da T5 né eu achei que ficou bem top combinou com o traje da Vampira né combinou com outros trajes também que eu tenho aqui esse traje também combinou e é isso aí pessoal eu gostei demais dessa skin eu pretendo comprar uma outra skin agora no Halloween para colocar também nos Axe pvp né inclusive eu consegui fazer um Axe mais 9 pessoal então já tô com quase 1k de de ataque com 7 pvp né agora subiu para 982 o meu ataque né então eu fazendo uma outra o outro machado mais 9 talvez eu consiga pegar 1k mas o vídeo de hoje pessoal eu vou estar abrindo 80 baús então torcendo para vir coisas boas e se você não é inscrito se inscreve no canal fica ligado aí que eu vou trazer bastante vídeo aí do Halloween para vocês beleza e é claro também que assim que sair o servidor teste eu vou trazer aqui no canal para vocês beleza os links de download tudo atualizado para vocês então se você não é inscrito se inscreve no canal se gostar do vídeo deixa like também então já vamos começar aqui pessoal e vamos ver se vem coisa boa né geralmente você sabe que eu não tenho muita sorte aqui no balcão mas vamos lá esses baús assim também é não dá muito lucro né que dá bastante lucro mesmo aqueles baús de evento né de natal ó já veio uma relíquia aqui ó os eventos de natal os baús do halloween nossa mano a lei tá chegando em pessoal a lei tá chegando vai ser top demais o top demais e também já estamos chegando é quase 22k de inscrito pessoal então só tem que agradecer mesmo a todos vocês aí estão dando essa força para o canal se inscrevendo deixando o like nos vídeos deixando também nos comentários quem acompanha o canal sabe eu tô sempre respondendo todos os comentários aí e muito obrigado mesmo pessoal vocês viram que eu consegui dropar uma relíquia né e vamos continuar abrindo aqui pessoal torça para mim coisa boa talvez eu acelero o vídeo aí mais pra frente né o vídeo não ficar longo vem o elixir do gladiador e assim pessoal assim que chegar ao a 2 mil inscritos vou fazer um sorteio bem top aqui no canal pessoal então já se inscreve aí e ajuda aí meu canal chegar a 2k de inscrito beleza o cristal e agora nada em pessoal nada de traje se bem que os trajes aqui do da loja milagrosa não é tão valioso assim também não é tão é tão legal assim né aparência mas a gente droppa não já fica feliz né pessoal já dá para fazer um gol dizinho legal então só vamos mudar aqui de posição né para ver se dá mais sorte porque até agora não veio nada né pessoal então vamos continuar aqui abrir um baú e tem que vir um traje mano tem que vir e tem que vir para mais alguma coisa boa né apagar o prejuízo aí dos baú e até agora a gente tá no prejuízo né pessoal não veio nada e eu espero aqui no nos baú de halloween eu tenha mais sorte né vou tentar vou me esforçar o máximo aí pessoal pro evento de halloween eu consegui eu abri uma quantidade legal de baú né fazer um vídeo bem legal pra vocês eu espero que esse vídeo atinge aí 100 likes né pessoal se você puder já deixar o like aí no vídeo o vídeo atingindo sem like o youtube já começa a divulgar meu canal divulgar o vídeo vídeo então você deixar o like você ajuda a divulgação do canal também pessoal ó ó veio agora um conjunto de novato já dá para cobrir um pouco prejuízo né pessoal vale em torno aí de uns 20 25k no máximo e vem o elixir do gladiador é só itens de questioner bom então vamos continuar aqui abriu baú e eu acho que já votar finalizando por aqui pessoal eu vou dar uma acelerada no vídeo o vídeo não ficar cansativo também né então espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like 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 até o próximo vídeo falou o 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